Música Agora você confere o oitavo workshop gestir, um evento muito bacana, riquíssimo. Nós estamos aqui com o diretor, doutor Rodrigo Nóbrega. Querida, um prazer estar com você. Meus parabéns. A primeira coisa que eu tenho que te dizer é parabéns por este grande evento. A gente vê aí, comentando informação, as pessoas contentes em estar aqui com um conteúdo tão rico. Obrigado, Lelinha, pela presença de vocês. Para a gente é uma satisfação muito grande estar chegando ao oitavo workshop gestir. E o workshop gestir é um grande desafio para a gente. Porque ele vem se consagrando como um dos principais eventos de gestão empresarial e gestão em saúde no estado de São Paulo e no Brasil, em especial na cidade de Ribeirão Preto. E a cada ano a gente tem que se reinventar, a gente tem que renovar, a gente tem que trazer coisas novas, novas atrações para o evento. Este ano a gente está muito feliz com o nível das palestras, das mesas. Nós tivemos pela manhã uma palestra com a Ellen Stetter, que é chefe do grupo de estudos econômicos do Bradesco. Uma palestra sensacional, seguida de um debate com pessoas fantásticas. Depois tivemos uma mesa sobre elegemos um novo presidente. E agora, o que esperar do Brasil? Foi bastante interessante a discussão focada na política e no ambiente empresarial para os próximos quatro anos. Agora, após o almoço, uma mesa focada nas inovações, nas modernidades, nos novos desafios do segmento saúde. E terminaremos agora, aqui no Centro de Convenções do Centro Médico do Ribeirão Shopping, com a palestra do César Cielo, que eu vou ter o prazer de presidir essa palestra e estar coordenando a discussão com ele. E o tema vai ser como vencer desafios. E ninguém melhor que o César, um campeão olímpico, medalha de ouro, recordista mundial, que com certeza teve que vencer muitos desafios para chegar onde ele chegou. Com a doutora Beatriz, querida, prazer estar com você. E parabéns por mais um grande evento da GESTI, o oitavo workshop. Sim, o oitavo workshop de gestão na área de saúde. E quinto na gestão empresarial. Gente, olha isso. Esses eventos são importantes, né, doutora? Eles trazem aí um novo panorama do que vai acontecer. As pessoas que vêm, elas saem motivadas. Sim, as pessoas saem com uma melhor condição de fazer seu planejamento, que é seu planejamento para o próximo ano, o que seria melhor investir, o que a saúde está precisando e a melhora, em geral, da gestão na saúde. Porque a gestão na saúde é uma coisa que ficou um pouco para trás em relação às empresas e hoje o pessoal está buscando e nós já estamos bem avançados agora. Com o diretor comercial da GESTI, Santinho, é um prazer estar com você. Prazer, é todo mundo. Meus parabéns. O sucesso o oitavo workshop GESTI, que traz aí muita informação. A gente vê as pessoas contentes, animadas. E traz muita informação e conteúdo para esse ano que vem vindo. Sim, é um ano de novidades, né? Novo governo e acho que o oitavo workshop é a sequência de uma evolução que vem lá de trás. Desde o primeiro, começou pequenininho, foi crescendo, crescendo. E agora no oitavo a gente percebe a integração das pessoas, as ideias, a troca de experiências, que é esse o objetivo do workshop. A troca de experiências, ouvir coisas novas, abrir janela e olhar para o mercado. É isso que a gente pretende com o workshop. Com o César Cielo. Mas que um prazer estar com você no oitavo workshop da GESTI, que traz aí um novo panorâmico do que vem vindo. E você vem aí com conteúdo para trazer muitas coisas. Falar de adversidades não é uma tarefa fácil. Não é, mas a gente passa por tantas no esporte, né? Que eu tenho bastante história e algumas ferramentas aí que eu posso mostrar para o pessoal. Eu espero que eles usem na vida deles. Porque o meu objetivo com essa apresentação é que as pessoas que assistam tenham uma performance melhor usando essas ferramentas. Então, para mim é muito bacana. Eu estou falando da minha vida, eu estou falando das conquistas que eu tive na minha carreira, de superação de obstáculos. E tentando mostrar para as pessoas aí que no final das contas a gente sempre pode se superar. Com o Dr. Marcelo, esse querido, muito mais que isso, amigo, superintendente da Santa Casa de Ribeirão Preto. Hoje, no oitavo workshop da Gestir, você que vai fazer parte aí agora da mesa junto ao César Cielo. Esses momentos são importantes, doutor. Muito importante, Lelinha. Primeiro, te parabenizar pelo seu trabalho, a sua equipe. Pessoa alegre, sempre descontraída, deixa a gente mais à vontade. Muito obrigado, tá? Bom, um prazer muito grande representar a Santa Casa nesse evento, né? Esse workshop da Gestir já se tornou um evento de calendário, né? Na gestão hospitalar, na gestão na área de saúde. E poder debater o assunto, né? Que a gente vai falar sobre as diversidades, superando as diversidades. Para nós, tem tudo a ver com a Santa Casa, né? As dificuldades sempre crescentes, constantes. E a cada dia nós vamos vencendo uma etapa e superando esses desafios. Muito orgulho falar em nome da Santa Casa de Ribeirão Preto. Com o Adriel, que hoje está aqui na 8ª Gestir Workshop, participando, vivenciando as palestras, né? O que você diz pra gente? Como é que tem sido aí? Como é que foi o dia? As palestras estão sendo bem interessantes, sobretudo pelo momento muito oportuno para falar de um novo futuro para o Brasil e especificamente agora na saúde, né? Nós vivemos um momento de muita mudança, de muita competição, foco em eficiência. E as falas foram muito nesse sentido, de como melhorar a gestão, qual é a perspectiva que nós podemos ter para a saúde no Brasil e a saúde suplementar mais especificamente, né? Então, um evento realmente muito produtivo para nós que atuamos, consumimos serviços e atuamos com gestão e saúde. É um evento que tem trazido boas expectativas aí, bons insights para todos nós.